Olha o dia lindo pra caminhar e o metrô do Cariri vindo atrás, vamos ver Eita! E ele vai passar aqui no cruzamento É o trem, o metrô do Cariri, gente Olha aí Já foi Olha o metrô do Cariri para o mundo É o metrô indo, o metrô voltando Ah, vem ele Tchau, metrô Êêêêêêê